Eu te amo, te quero, te adoro, eu te amo, eu te amo, preciso agora e sempre, quantas maneiras bonitas para dizer eu te amo. Eu te amo, não é necessário dizer de outro modo, tu me amas, que coisa maravilhosa, essas duas coisas podem ser. Só nós dois a dizer, eu te amo, tu me amas. Eu te amo, quantas maneiras diferentes há para se dizer eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo e não é necessário dizer de outro modo, não é preciso. Tu me amas e nosso amor nos dá a explicação. Vem, vivermos os dois juntinhos num só coração.